Foi inaugurada a Praça das Cardosas, na Baixa do Porto. O espaço compreende o miolo de todo um quarteirão, compreendido entre a Rua de São Bento, Rua das Flores e Praça da Liberdade. A parceria pública ou privada entre uma construtora e a Porto Vivo integra uma praça pública, lojas e apartamentos de gama média alta. As fachadas ainda são panos. Os apartamentos que aqui vão surgir só vão estar concluídos no início do próximo ano. Entretanto, abrirão as lojas e é nessa altura que a Praça das Cardosas vai abrir ao público. Mas já há investidores. O interesse que houve, e nós já temos isto, conseguimos colocar isto 50% dos espaços comerciais e cerca de 15% da habitação, tem sido nesta altura muito por investidores, ou quase na totalidade por investidores. Portanto, investidores esses que com certeza terão como intenção arrendar estes espaços. A nossa perspectiva aqui é que isto sirva de toda a gente, como é natural, não só jovens nem pessoas menos jovens. A obra é uma parceria pública ou privada, num total de 84 milhões de euros. Disto, há um investimento público, através da sociedade de reabilitação urbana, de 13 milhões de euros, sendo os restantes 71 investimento privado. É que nós só podemos aspirar a ter a Baixa do Porto reabilitada se nós arrastarmos para o projeto, ou trouxermos para o projeto, a iniciativa privada. Caso contrário, é completamente impossível. Se nós estivermos à espera dos orçamentos públicos, seja municipais ou sejam nacionais, não há dinheiro para isto. São quatro os acessos pedonais à praça, acessos que, à noite, serão fechados com portões, quando este espaço funcionar em pleno como zona habitacional.